Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou jogar POPPET GAMER! Tudo bem pessoal? Tudo bem galerinha? Gente, no vídeo de hoje vai ser bem legal porque vamos desenhar carinhas no nosso POPPET. Sim, só que vai ser no coelhinho. Ou o conhecido emoji, não é isso Ju? É, o conhecido emoji. Vamos tentar fazer emojis feliz, triste, alegre, coraçãozinho. Vamos tentar, né Ju? Mas antes tem um recadinho muito legal pra você de um canal novo da Julie e Cristine, galerinha. É um canal começando do zero e iniciamos esse canal agora, né Ju? Então é um canal novo e só de Roblox. Alô você que gosta de Roblox, hein galerinha? Por que a gente criou um canal só de Roblox? Porque tava misturando muito nesse canal aqui que a gente tá postando, né? Era Roblox um dia e o pessoal pediu outro jogo, o pessoal pediu outro jogo. Aí então a gente falou assim, então vamos criar um canal só de Roblox? É. Exatamente, fizemos isso. Então tá aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. É a Garotinha Blox. Tá um canal voltado só pra Roblox. Não tem outro jogo lá, é só Roblox. Pra quem gosta de bola de lâmina, tô gravando ele agora, gente. Isso, tá gravando bola de lâmina aí. E também diariamente vai ter outros jogos. Exatamente, galerinha. Então dá uma passadinha lá, se inscreve. Mas não se inscreve sem antes assistir um pouquinho do vídeo. Assiste dois minutinhos do vídeo. Você se inscreve e deixa seu like pra isso valer pro YouTube. Tá bom, galerinha? Sim. Então quem gosta de Roblox vai ter só Roblox nesse canal. Garotinha Gamer. Vou deixar aqui, aqui na descrição do vídeo, o link direto. O arroba, né? É. Do canal Garotinha Blox. Tá bom, galerinha? Recadinho dado. Então vamos pro nosso vídeo de hoje, Ju. Você vai começar fazendo que carinha? Popetinho. Eu sei fazer só a carinha feliz. Eu quero fazer a carinha... Segura aqui. Eu vou segurar aqui o banco. Eu quero fazer... Assim. Peraí. E assim. Não, não tá dando certo. Tem que limpar direitinho. Pra não ficar como ficou com os outros, né? Essa é a sua carinha? Aham. Que carinha é essa? Peraí, peraí. Ah, então deixa eu desenhar o meu. Eu vou desenhar o meu agora. Segura, segura. Segura, aperta forte. Eu vou desenhar assim, galerinha. Eu vou fazer primeiro os olhinhos. Aqui, ó. Os olhinhos. Vou fazer o meu bem feliz. O emoji feliz, Ju. Eu gosto de... Ah, Ju fez um emoji estilo. Que estilo é esse seu emoji, Ju? De... De stick. De stick? É. Eu vou fazer o meu emoji de zap mesmo. Aquele que a gente usa no zap. Que é o felizão aqui, ó. Nossa, pai. Que é isso? Ah, ficou bacana, gente. Ficou legal o meu emoji de cara. Não ficou não, Ju? Ah, ficou, gente. O meu emoji feliz, ó. Olha a cara dele feliz, ó. Agora eu quero você fazer esse aqui, ó. Vamos ver qual é o emoji que a Ju vai fazer agora, gente. Segura forte. Deixa eu segurar aqui o banco. Vai. É porque é muito fraco isso aqui. Não tem outra canetinha mais forte? Não. Não? Não. Eu acho que tem. Mas preto é melhor, né? E se a gente fizer com caneta mesmo? Será que dá? Não, acho que não dá pra apagar, não, pai. Vamos fazer um teste? Peraí, já vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste com a caneta pra ver se fica mais aceso, né, Ju? É que a caneta eu acho que não risca, hein, gente? Não riscou. Não risca. Não deu certo. Nossa, não risca a caneta o emoji. Ah, você tem que apertar muito pra riscar, né? É melhor apagar. Não mexe com essa caneta, não. Nossa, mas essas canetinhas são de álcool. O meu ficou bonito, os dois primeiros. Só que não tá acendendo mais, né, ó. Não. Vamos procurar outra? Prontinho, gente. Pegamos uma canetinha azul que eu acho que vai ser melhor. Gente, pra quem não sabe, a Diu tem um kit enorme dessas canetinhas, gente. Deixa eu segurar aqui, Diu. Segura. Ó, olha o tamanho daquele kit. Vocês já viram? Tem um vídeo mostrando esse kit, gente. É muita canetinha, ó. O azulzinho ficou melhor. Você fez o... O emoji com óculos. Olha, esse ficou bom. Ficou bom, gente. Acende o meu, Diu. Deixa o meu tá bem apagadinho. Aí, esse foi o que eu fiz. É o emoji feliz. Aqui, ó. Fiz um gostinho melhor. O emoji feliz, gente. E esse é o meu. Ah, ficou legal. Eu sei fazer também o... O apaixonado. Eu sei fazer o apaixonado aqui, ó. Deixa eu ver se eu sei fazer o apaixonado, gente. O apaixonado seria dois coraçõezinhos, né? Aham. Peraí, mexe não. Um, dois. Um, dois. Nossa, pai, que mau coração, hein, pai. Que coração. Olha o meu emoji apaixonado, gente. Ficou legal. Agora o meu. Segura. Vou segurar aqui. Eu quero fazer aquele emoji. Com ele dando a língua pra fora? Não sei se vai dar aqui. Olha, quase ficou. Vou tentar apagar o de cima. Vou tentar apagar o de cima. É... Ah, tá. Aqui ele fica com a língua pra fora? Ah, eu sei qual é. 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 É, ele ficou meio... É. É, ficou mais ou menos, né, Dilma? É. Não. Agora você fazeu o... Vai apagar? Peraí, eu vou fazer outro. Outro melhor. Ah, agora ficou mais ou menos. Deixa eu fazer o meu. Agora eu vou fazer... Ah, o tristinho. O tristinho é fácil de fazer, gente. Não. O tristinho é assim, ó. O tristinho a gente faz duas bolotinhas de uio. É. Dois óio dele, gente, ó. Dois óio. Três, ó. É. E agora tá... O detalhe tá na boca aqui, ó. Que a boquinha... Segura, Dilma. Segura firme aqui, ó. Que a boquinha... Ah, isso aqui é aquele cabocinho de lado, ó. Ah, ficou legal. Ah, ficou legal. O emoji do Pou, gente. Pronto. O meu é esse aqui, ó. Eu posso fazer melhor. É, o meu é que ficou legal. Eu posso fazer melhor. O meu é que ficou legal. Ô. Sabe aquele rostinho lá de olhando, assim, com aquela cara de triste? Uhum. É. Ficou tristinho. Ficou. E eu vou desenhar os outros pra completar. Eu vou fazer aqui o... Aquele... Aquele olhando aqui. Aquele tipo... Tipo ele olhando pro lado, assim, ó. Deixa eu ver aqui. O pessoal vai saber qual é o emoji que é. Não sei qual é o emoji que o pai tá falando. Aquele que fala... Hum, sei. Ó. Sei. Ele tá chorando, pai. Tá chorando? Aquele emoji que fala... Sei, sei. A tá. Sabe? Tem emoji que fala assim, né? A tá. Tá meio difícil. Esse é o qual? Eu não tô entendendo assim. O bravo. O bravo? Agora o... O verdadeiro tristinho, gente. O último. Nossa, que oião. Ih. Nossa. Ah. Ah, ficou mais com cara de bravo esse aqui, gente. Ficou mais com cara de bravo, não ficou, gente? Fala aí. Olha o popop. Ficou legal. Gente, vocês gostaram? Se gostaram, deixa like, se inscreve no canal e comenta aí se vocês conseguem fazer emoji mais bonito e posta na comunidade pra gente ver. E marca aí, ó. Julio e Cristine, tá? Arroba Julio e Cristine que a gente vê os desenhos de vocês na comunidade. Certo, Julio? Uhum. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Galerinha fazendo emoji. No poppet. Ficou legal. Ficou bacana. Deixa like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!